No tag de volta galera, vamos para mais um vídeo e dessa vez vai ser um vídeo um pouco diferente A gente vai simular os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil Lembrando que é amanhã o sorteio oficial né, da Copa do Brasil, das oitavas de final da Copa do Brasil E a gente vai trazer aqui no canal também, mas enquanto isso a gente vai trazer aqui uma simulação Para a gente ver como é que ficariam esses confrontos se caso o nosso sorteio aqui fosse real E antes de começar o vídeo, quero lembrar que o vídeo é patrocinado pela OneFootball, o melhor aplicativo de futebol Para vocês acompanharem notícias, acompanharem os jogos em tempo real Ver tudo sobre qualquer campeonato de futebol do mundo é na OneFootball e de graça gurizada Então baixa aí tanto para Android como para iOS, então link na descrição Gurizada, então vamos lá, amanhã é o sorteio oficial às 16 horas no horário de Brasília, dia 22 de junho Então hoje vamos fazer o sorteiozinho aqui, eu já deixei aqui os papelzinho mano A gente vai dar, cara nem sei se tem como, tá, tá dando para embaralhar sim Vou chamar aqui um brother meu para dar uma embaralhada, eu vou tirar o papel Então chega aí Léo, deixa eu ver se vai aparecer na câmera aí, meu brother vai segurar e vai embaralhar aí os papelzinho Isso aí, e eu vou tirando, aqui tem os 16 times para a gente criar aí os confrontos das oitavas Lembrando que os 16 times são Santos, São Paulo, Vasco, ABC, Bahia, CRB, Atlético Paranaense, Juazeirense, Fluminense, Criciúma, Atlético Goianiense, Grêmio, Atlético Mineiro, Fortaleza, Flamengo e vitória! Isso mesmo, gurizada! Então vamos que vamos, primeiro confronto Lembrando que aqui não tem nenhum outro tipo de critério, não tem pote A, pote B, é todos contra todos Então eu pego dois papéis aqui, esses dois vão ser o primeiro confronto e vai ser assim amanhã também Vamos para o primeiro aqui, papelzinho, vamos lá Primeiro time Cara, mano, juro que não, juro, eu juro, gurizada Eu juro que eu não fiz de propósito, tá? E não é marmelada, mas o primeiro time é o Grêmio Então vamos lá, vamos deixar aqui os confrontos Para ficar tudo certinho Primeiro time é o Grêmio, vamos ver quem vai ser O primeiro adversário aí do Grêmio Olha aí, mano, vai dar um confronto Daria um confronto bom, hein? Grêmio e Fluminense Vamos lá, primeiro confronto Grêmio e Fluminense Depois que eu terminar aqui o sorteio, gurizada Eu vou fazer os A minha análise, né? Minhas opiniões, meus palpites De quem passará de cada confronto Próximo confronto, então, temos aí Flamengo Flamengo Que vai enfrentar, então O Atlético Paranaense É, gurizada Atlético Paranaense e Flamengo Confronto de Rubro Negros Vamos lá para mais um Próximo Time é o ABC Vamos ver se vai focar Focou ABC Vamos, então ABC contra O Fortaleza ABC e Fortaleza Baita confronto aí, hein? Fortaleza, então E ABC Depois vou dar os palpites aqui Tá, gurizada? Então já temos três confrontos Grêmio e Fluminense Flamengo e Atlético Paranaense ABC e Fortaleza Vamos para mais um confronto CRB 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 é o próximo time Do Desse confronto Que a gente vai ver o adversário dele Na sequência CRB e Criciúma Criciúma Então é o Outro time Que vai dar o confronto aí CRB e Criciúma Vamos para mais um confronto Que será o São Paulo Quem será que enfrenta o São Paulo, hein? Quem será que enfrenta o São Paulo? Temos poucos times ainda no pote, hein? Temos Vasco Santos Bahia Eu acho que o Bahia não foi E Tem mais vitória? É, acho que são esses Atlético Mineiro também Então Atlético Mineiro e São Paulo Caramba, velho Esse sim vai ser um jogaço Se acontecer, hein? Flamengo e São Paulo É um jogaço, gurizada Nossa Que jogaço Vamos para mais um Então dessa vez é o Vasco Então Próximo confronto É Vasco Então vamos de Vasco Contra o Peraí que peguei dois papelzinhos Vou botar aqui de novo para sortear Então Baralho de novo Foi Vasco e Santos Duelo de Alvinegros São Paulo Não Vasco E Santos Baita confronto também, gurizada E agora Porque Ah, tem mais quatro Tá, tem mais dois confrontos Para acontecer Então o primeiro aqui Atlético Goianiense Atlético Goianiense E vitória É Vitória Não sei porque que não tem o papelzinho do Inter aqui Alguma coisa aconteceu, hein? Alguma coisa aconteceu Que o Inter não está nesse pontinho Agora os dois últimos Que deve ser Bahia Bahia E o último Eu não lembro qual é que faltou Deixa eu ver quem é que faltou Cara, não vou lembrar aqui de cabeça Não estou lembrando de cabeça Quem é que faltou aqui não Vasco, Santos, Vitória Caramba, velho Não sei quem faltou Juazeirense Acho que é Juazeirense É esse mesmo Bahia E Juazeirense Segurizada Bahia E Juazeirense E agora eu vou falar para vocês Sobre esses confrontos, né? Quem eu acho que passaria, tá? Quem são os times que passaria de cada confronto Então começando aqui Temos Grêmio e Fluminense Cara Não é só por ser clubista, tá? Não só por ser clubista Mas acredito que o Grêmio passe Não com facilidade Vai ser um jogo bem complicado Não vai ser um jogo fácil Nem um pouco fácil Mas acredito que o Grêmio consiga passar pelo Fluminense Flamengo e Atlético Paranaense Caramba, velho Jogaço Jogaço também Mas acredito que o Flamengo também passe aí Pelo Atlético Paranaense Também sem nenhuma facilidade Vai ser um jogo difícil Mas acredito que o Flamengo passaria pelo Atlético ABC e Fortaleza Cara, por mais que o ABC aí venha Nas partidas aí surpreendentes e tudo mais Mas cara Não adianta, cara Não adianta, cara O Fortaleza tá muito mais preparado Digamos assim É um time que bateria fortemente com os grandes Então Entre ABC e Fortaleza Eu fico com o Fortaleza CRB e Crisciuma Cara, dois times aí Que eu não sei, cara Eu não tenho muita opinião sobre os dois Não acompanho os jogos de ambos Mas dos últimos que eu vi assim E pelo que aconteceu, né? Do CRB eliminando o Palmeiras Eu fico pelo CRB Acredito que o CRB conseguiria fazer mais frente contra o Crisciuma São Paulo e Atlético Mineiro São Paulo e Atlético Mineiro Mano, esse é o mais difícil pra mim, cara São Paulo e Atlético Mineiro Eu acho que é o confronto mais difícil De eu decidir quem é que passa Tá ligado? Eu acho que é o mais difícil São Paulo e Atlético Mineiro Cara, os dois times aí vêm muito bem Mas Eu acho que eu ficaria, mano Com o Atlético Mineiro, cara Acho que eu fico com o Atlético Mineiro ainda Acho que é um time mais Como é que eu posso dizer, velho? Mais ousado Mais É um time que foi mais investido, com certeza Mas acho que é um time mais agressivo Mais ofensivo, sabe? Aquele time que eu acho que dá mais medo, assim Na hora do ataque Então Eu acho que o São Paulo ainda Por mais que seja um time que tá bem encaixadinho Acho que o Atlético Mineiro é mais agressivo E seria mais Teria mais chance de passar nesse confronto Minha opinião, tá curiosidade? Minha opinião Eu sei que, cara O São Paulo também não tá mal Mas Eu fico com o Atlético Mineiro Entre Vasco e Santos Cara Esse aí Pra mim é mais tranquilo falar Apesar de o Santos não estar Numa das melhores fases Mas eu fico com o Santos Entre Atlético Goianiense E Vitória Eu fico com o Vitória Né, mano? Pô, cara O Vitória Pô, Vitória Vitória tá Pô Vitória é Vitória, né, Grisada? Que isso, né, velho? Pô, Vitória Bahia e Juazeirense Fico com o Bahia Do craque Tassiano Vai ter gol do Tassiano, inclusive Teria gol do Tassiano Diz aí, Grisada Desses confrontos aí Quem vocês acham Que poderia Passar Vocês concordam Discordo De algum Algum dos palpites Que eu dei aqui? Quero ouvir de vocês Deixa o like também Se inscreve no canal Tamo junto Até o próximo vídeo Valeu Falou E Fui 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho